Quando desfilei a primeira vez, perguntei a uma modelo quantos passos deste. Ela disse-me 31, ok. Este projeto é o mundo ideal, porque o mundo onde eu gosto de viver é o mundo de velhos. Olha-se para as nossas avós e no fundo elas são quase como adolescentes, mas com rugas. Olhamos para a juvialidade, para a alegria, para a beleza nas rugas e nos produtos para o próprio talento, ou seja, a arte e o design podem trazer de mais valia à comunidade idosa. Esta é a Maria, a Maria pintada fica outra pessoa. A graça, que é muito sexo e a graça. Sempre vi as pessoas mais velhas como pessoas muito especiais, quase uma espécie de super-heróis e a idade é quase um super-poder. Mas há pessoas aqui com 80, com uma energia, 80 e mais, com uma energia absolutamente fabulosa. Quando uma pessoa que não é idosa quer frequentar um projeto de idosos, acho que não é preciso dizer mais nada. É um espaço tão dinâmico, bonito, criativo, que todas as pessoas querem trabalhar aqui. Venho sempre, posso. Eu faço qualquer coisa. Posso bordar, posso fazer tricô. Isto é um napro, que várias senhoras fizeram. Portanto, isto fizemos em tecido. Estamos abertos todas as tardes, das duas e meia às seis. E quando entram, participam nos projetos que nós estamos de momento a fazer. Seja as coleções que nós fazemos de três em três meses, seja algum tipo de encomenda para um cliente. Tu tens as cores dos papéis? Tens. Tens. Deixa eu ver se eu tenho para... Só para te mostrar. Quem é que é o nosso cliente? O nosso cliente é um cliente mais novo, que necessariamente não gosta de um crochê tradicional em cima da televisão. Por exemplo, é muito engraçado. A primeira coleção que nós fizemos foi de luvas bordadas e nós quisemos bordar desenhos de tatuagens. Às vezes é engraçado. Eu... Ai, não gosto da cor. Mas depois gosto. Tenho de fazer o que eles dizem, não é? Respeito. E depois fazemos esta coisa engraçada que é as avós são o rosto da coleção. E é muito interessante ver o reconhecimento dos seus pares, dos seus vizinhos, na rua e a comentarem e a verem como elas estão bonitas e como... E elas vão conseguindo dar cada vez mais passos para a frente. Eu não direi que mudou, mas que enriqueceu extraordinariamente sim. Porque o facto de fazermos com significado as coisas é muitíssimo importante. Quando nós abrimos este espaço, começamos por perceber que algumas das avós que nos procuravam, procuravam-nos no sentido de quebrar a rotina de solidão que viviam no seu cotidiano. Era preciso encontrar outras coisas estimulantes. Da parte da Suzana e do Ângelo, eles são de uma generosidade incrível. E a aceitação que eles têm das pessoas tal qual como elas são. Sinto-me um neto privilegiado, ultra-mega-mimado e sinto-me enraizado com esta visão e esta cultura da qualidade de um avô, de uma avó neste caso. Eu sinto que esta população nos transforma em pessoas melhores.